Oi, Pony! Isso é incrível! E divertido! É, e também ajuda a gente a não pensar no cubinho. E você tá certo, é incrível! Meninas, nós temos uma surpresa pra vocês! E a surpresa também é uma coisa incrível! Vamos lá! Sério? Pra gente? Legal! Olha só, meninas, nós construímos... Isso? Pony! Nossos clubinhos! Eles ficaram misturados! Estão estragados! Peraí, isso aí é um cubinho? Era pra ser dois clubinhos diferentes. O que eu fiz era chique, moderno e elegante. E o que eu fiz era lindo e exótico! Como eu! Ficou lindo! É esquisito e descolado e reto e curvado e... Maravilhoso! É pra gente mesmo? É! Então vocês... Vocês amaram mesmo? A gente amou! Vocês que construíram? Com meus próprios cascos. Eu encontrei vários objetos lindos na rua. E eu fiz um plano todo detalhado. Olha só! E eu usei minha calda encantada. Só um pouquinho. Bom, não importa o que usaram. É o melhor cubinho do mundo todo. Vamos ver por dentro. É muito lindo, gente! É muito estiloso! Bom, Pony, as meninas gostaram do clubinho. É, deu um pouquinho de trabalho, mas nós conseguimos! Vamos viver e aprender Todo novo dia! Se você gostou deste conteúdo, pode aproveitar muito mais no Discovery Kids Plus. Tem jogos, vídeos, livros interativos e muitas estreias!